Boa noite pessoal, eu estou aqui em Chaxim, Chaxim, agora são 8 horas da noite, o interessante aqui é essa igreja, ela muda de cor, ela está piscando, não tinha visto ainda, parei para registrar, ficou branca, vamos ver agora a cor que ela vai ficar. Ó, ficou azul, legal né, então eu estou aqui na praça de Chaxim, quem não conhece, é uma praça aqui central, muito bonita, mas pelo jeito deu uma chuva forte agora né, mas já vou ter que seguir viagem, entendeu, parei aqui só para mim ver essa igreja, que eu achei muito interessante, beleza pessoal, taxista Edson Ávila, segue nós lá, compartilha, olha que lindo que ficou, cor de rosa, olha, não tinha visto ainda, se vocês não tiveram oportunidade de ver, estão vendo agora aí ó, ó, verde, legal né, interessante né, valeu pessoal, taxista Edson Ávila, segue nós lá, para que puder fazer mais um vídeo que eu antes de casa, vamos ter o que, temos que ir, valeu, e a menina. É isso aí, tamo junto, valeu.